Olá meus amores, tudo bom com vocês? Misturas para fazer o cabelo caramelo no 6.03 Que é a cor escura, com aquele fundinho dourado E é a cor do ano, gente, olha, essa cor é uma delas, né? Cor tendência de 2023 A gente, eu vou passar pra vocês como fazer ela em coloração e mechas E também como cobrir brancos com essa cor Sou Alessandra Belay, restaile, especialista em cores de cabelo Embeleza o mundo com amor e sabedoria Já tô te dando uma dica top, hein, gata? Vamos trocar? Te peça o like, curta o vídeo, se inscreva no canal E também compartilha, aquele grupo de WhatsApp, Facebook Tá cheio aí de mulher, Pinterest Tá querendo essa cor do cabelo, né? E também vamos atornar a nossa playlist Descubra a coloração que eu vou deixar lá completinha pra você aqui no final do vídeo Lá eu tenho certeza que você vai encontrar como fazer sua cor de cabelo preferida Sem mais delongas Esta cor linda e maravilhosa Que tá bom demais Gente, já falando em morena iluminada Eu vou deixar aqui embaixo no card pra vocês, tá? Como fazer um link Só clicar no link que vai pra esse passo a passo Que eu vou até colocar logo aqui E lá no nosso playlist passo a passo Tem tudo que eu faço no salão, né? Alisando, progressivando Cobrindo os brancos Faça você mesmo Tudo que eu faço no meu cabelo Eu coloco lá também Essa cor, essa franja, esse corte Até minha garreta é por lá Gente, olha Vou mostrar logo aqui pra vocês Esse caramelo Que é o 6.03 A numeração tá aqui em cima, olha Tá? 6.03 E essa cor vai ficar aqui no cabelo Colorido e descolorido Gente, olha Muita gente me pergunta Qual é a marca, Alessandra? É a mais de réu Da L'Oreal, tá? É uma delas que eu trabalho no salão Bom? Então Agora Vamos começar pelas dicas que eu vou dar pra vocês De, olha Vou deixar mais o passo a passo Antes que eu me esqueça, né? Deixar mais o passo a passo aqui Aqui embaixo No caso do vídeo, gente De como fazer champuzada também Só clicar no link Que vai Muita gente me pergunta, né? Como fazer champuzada Alessandra Então Vou deixar aqui também pra vocês Agora É Como que a gente vai descolorir Fazer morena iluminada Nesse cabelo As mexinhas Ou também Dando Ou então Também fazendo a famosa Decapagem Que na verdade É uma descoloração Pra tirar cores escuras Um vermelho Um ruivo Né? Nesse cabelo aí De repente Ele De repente Ele tá pintado Né? Com preto Com Um chocolate Uma Uma tinta, né? É Escura qualquer Um castanho Então Tem que tirar, né? Ou um vermelho Ou um ruivo Tem que tirar Por quê? Pode até fazer champuzada também, gente Mas nem todos os cabelos Vão sair com a champuzada, tá? Então Aí tem que ver Com o teste de mecha Se vai ser A champuzada, né? Se pintou Uma, duas vezes Com essas cores Que eu falei aqui, né? Escura escura Ou vermelho Ou ruivo Aí pode ser Que saia, tá? Mas se o cabelo Tá muito tempo aí Pintado Por exemplo Três, quatro, cinco Dez anos Ah, então Aí vai ser mais difícil De tirar com a champuzada Tá? No cabelo É uma caixinha de surpresa Sem fazer um teste de mecha Pra gente ter certeza É a melhor opção Então Faz um teste de mecha Pra saber Se tá tudo ok Tudo Gente, olha Vou dar uma dica extra aqui Que eu sempre tô nos vídeos É Pra quem tem o cabelo Muito impregnado De tinta Anos pintando Três, cinco, dez anos Ou mais Né? Com uma cor escura Um vermelho Um ruivo Qualquer cor que seja Menos os louros É claro Então Nesse caso Usar aquele descolorante Que abre dez, doze tons Que as marcas chamam, né? Um extra forte também Chama assim Tá? E usar Dois tés de mecha No caso aqui Um cocheio de vinte Outro de cocheio de trinta volumes Pra saber qual é que vai Descolorir esse cabelo Pra não perder tempo, tá? Então Isso vale Pra quem pinta o cabelo Muito tempo aí Né? E quer tirar essa cor Agora Tem que chegar num fundo De clareamento Seis Né? Que é Tipo assim Uma cor Já vê tudo isso no teste Né? Teste de mecha Tipo uma cor de ferrugem Sabe? Que fica na descoloração Na mecha Então Essa cor Vai ficar no cabelo E aí Depois tonaliza Tonalização É especial Tá? Pra tirar essa cor Né? Que ferrugem Né? Que ficou Da descoloração E também Dar o tom Desse 6.03 Então O que que vai fazer Coloca O 6.1 Na jogada Tá? 6.1 Ele vai neutralizar Esse fundo aí Ferrugem Né? Então Coloca assim Por exemplo Se o cabelo É longo Coloca 10 gramas De 6.1 Se o cabelo For mediano Ou curto 5 gramas De 6.1 Não mais do que isso Porque não precisa Tá? A maior quantidade Claro que vai ser Do 6.3 Né? Então De repente O cabelo É longo Coloca essas Quantidades Que eu falei aqui Tá? Mas pode ser Que gaste Um pouco mais Tá? Então Por exemplo Se o cabelo É longo 100 gramas Se o cabelo É mediano É Abaixo do ombro Né? É 60 gramas E acima do ombro O cabelo curto 40 gramas Tá? De 6.03 E aí Faz a misturinha aí Com o X De 10 volumes Pode ser o X mais baixo Nesse caso E deixa O tempo de pausa De 8 a 10 minutos É o tempo ideal De uma tonalização Vamos aí Para uma outra situação De um cabelo Que a gente quer Cobrir branco Né? Tem nesse cabelo Tem mechas Tem algum tipo De descoloração E a gente quer Deixar o fundo Escuro do cabelo Pode ser a raiz Né? Pintar a raiz Todo mês Para cobrir branco E deixar o fundo Natural Né? Que é o fundo A cor do nosso cabelo Virgem Né? No caso Então Se o cabelo Ele é Todos os castanhos Castanhos escuros Castanhos médios Castanhos claro A cor dele Natural Coloca o 6.0 Com o X de 10 volumes Se for o cabelo Virgem Loura escuro Coloca o 7.0 Com o X de 10 volumes Tá? Vai ficar exatamente A cor do cabelo Não vai clarear nada O X de 10 volumes Nesse caso Ela não Clareia Tá? Exatamente Só para cobrir os brancos E o melhor Que daqui Por exemplo Um exemplo Pintou essa raiz 3, 4 meses Né? Daqui fazer o retoque de raiz Daqui de mechas No caso Né? Descolorir esse cabelo Ou então Todo o cabelo Aí pintou Todo o cabelo Fez esse processo E fez tipo Morena iluminada A gente faz muito isso No salão Né? Que as vezes tem branco Para cobrir E aí E vem logo em seguida No mesmo dia mesmo Na mesma hora E vai fazer As mexinhas Por exemplo A raiz é a mesma coisa Daqui a 3, 4 meses Ele vai fazer retoque de raiz Descolorir Pode Sem problema nenhum Sem desgaste nenhum Com o cabelo Tá? Sem problema nenhum De clarear também Agora vamos lá Para uma outra situação De um cabelo Que a gente vai Colorir ele Pela primeira vez Um cabelo virgenzinho Bonitinho Já escolhi essa cor Do caramelo Né? Que tá muito alto Então Olha gente Prestação total Na OX Que é É a OX Que clareia o cabelo Se errou na OX O cabelo vai ficar escuro Ou outra cor E aí tem que tirar Essa cor Vai ser dois trabalhos Né? Então Vamos lá 6.03 Se tiver branco Para cobrir Coloca uma mistura Com 6.0 Meio a meio 50% de cada Tá? Vamos lá Para OX Se o cabelo É um cabelo Virgem Castanho escuro Castanho médio São chamados Até de preto Porque eles são bem fechados Coloca essa OX De 40 volumes Se for um cabelo Castanho claro Ou um louro escuro Que são os cabelos Mais abertos Mais clarinho um pouco Aí coloca OX De 20 volumes Bom Agora Vamos lá Para uma outra situação De um cabelo Que a gente Vai fazer Retoque de raiz Daqui um mês Dois meses Aí vai crescer Um, dois centímetros Às vezes Meio tempo E aí a gente vai Gente, olha O segredo É diminuir O OX Segredo É o toque de raiz Tá Por quê? Porque a quenturinha Da nossa pele A gente tem Nosso couro cabeludo Também é uma pele Então essa quenturinha Ela faz quase que dobrar A volumagem do OX Por causa disso Que a gente tem que diminuir Por exemplo Pintou o cabelo todo Com OX De 40 volumes Nesse caso Que está no tom De 6 A gente diminui Para 20 volumes Esse é o toque de raiz Tá bom? Agora se o cabelo Foi pintado com 30 volumes Também Diminui também Para 20 volumes Se o cabelo Foi pintado Com 20 volumes Alessandra Diminui para 10 volumes O retoque de raiz Tá bom? É assim que se faz Nada de trocar de tom Colocar outra cor Não, não, não Diminui o OX Com a mesma cor Que foi pintado o cabelo Tá? No caso do retoque Então tá Vamos lá Para uma utilização De um cabelo Que a gente Quer trocar de tom Quer escurecer No caso Tá? Nesses tons De louros Claros e claríssimos Ou então No tom de 7 Também Tão de 6 7 8 9 10 Eita Olha Presta atenção Louras de plantão De repente Louras arrependidas Tem muito Então o cabelo Muito louro Principalmente muito tempo Pense muito bem Agora Como é que a gente vai fazer? Alessandra Olha É a melhor Quem tem o cabelo Platinado Nesses fundos De clareamento 9 ou 10 Ou então O cabelo que tá pintado mesmo Que são aqueles Louros claros E claríssimos São louros claríssimos Na verdade Nesse caso Tem que fazer Uma repigmentação Gente Olha Aqui no canal Lá na playlist Passo a passo É só colocar o meu nome No YouTube Né? Pra pesquisar E colocar Repigmentação Que vai passo a passo No caso Vai pra esse vídeo Tá? Então de passo a passo Então é melhor Repigmentar esse cabelo Por quê? Porque já estão Com esses louros Ultra claros aí E é melhor Repigmentar Porque vai escurecer 4 tons No caso aqui Né? Se tiver esses Tons aí Muito claro Claríssimo Então a A melhor opção É fazer a repigmentação Tá? Tá todo passo a passo Lá Só pegar a dica Desse vídeo Aqui A cor No caso E fazer do jeito Que tá lá Que tá outra cor Né? Mas não Não tem problema Tá? Do jeito que tá lá É pra fazer A repigmentação Com essa cor Que tá aqui Agora lá Vamos lá A gente É... Agora quem tá Nos tons de 8 De 7 Cabelo colorido Descolorido Feito mechas Não tem problema Vai fazer do jeito Que eu falar aqui Tá? Que não vai Vai ser só 2 tons Que vai ser Escurecido esse cabelo 1 ou 2 tons Tá? Então A... Vai direto Com o que eu vou falar aqui Se o cabelo tá Descolorido Feito mechas Algum tipo de descoloração Coloca esse 6.03 Com o X de 10 volumes E deixa o tempo de pausa De 10 minutos Se o cabelo Ele tá... Ele tá pintado, né? Com uma coloração Então a gente vai agir De uma outra maneira Tá? Um pouquinho diferente Coloca esse 6.03 Com o X de 20 volumes E deixa o tempo de pausa Da própria marca da tinta Que você tá usando Tá bom? É assim Um beijo, meus amores Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau